É meio comum, especialmente num modelo padrão aí de classe média, de educação, a gente se preparar pra como vai estar lá no futuro. Ah, como é que eu vou estar no futuro? Como é que o meu filho vai estar no futuro? Vai ser alguém de sucesso, com dinheiro, poder, viagens, passar num concurso, ter um bom emprego, se formar numa boa faculdade, conhecer o mundo? E eu, a minha empresa, o meu trabalho, o meu dinheiro, as minhas viagens, as minhas relações sociais, o meu patrimônio. E tudo certo, nada de errado em pensar nisso, em preocupar-se com isso. O problema, e falo aqui também como um pouco de autoanálise, de autocrítica, ninguém pode dar liçãozinha nesse assunto porque todos caímos. Mas o problema, repito, é que muitas vezes os nossos sonhos, as nossas aspirações, prendem-se totalmente apenas a essas questões mundanas. As coisas do mundo, da matéria, dessa vida terrena. E se você acredita apenas na matéria, eu não tenho muito o que te dizer. Agora, se você pensa que tem um universo superior, independente da sua religião, se você acredita, mesmo até que por desconfiança, que pode ter um depois da morte, então as aspirações precisam ir muito, mas muito além disso. Agora, a mensagem de Jesus Cristo, por exemplo, foi justamente esta. Viva como eu te ensinei, e tu vencerás até a morte, e ressuscitarás. Aí é que está o Buziles, viver como ele ensinou. Viver uma moral religiosa, espiritual, é necessariamente algo que exige para além da matéria, do cientificismo, do praticismo. E às vezes significa até suplantar o mundo, contrariar, mitigar, dizer não, fazer escolhas que nessa perspectiva signifiquem, então, uma redenção. Então, é mais do que sobre como eu quero ser na vida ou no futuro, é também sobre como eu quero ser quando eu morrer. Sim, lá na hora do juízo final. Ontem eu estava ouvindo uma pregação do padre Renato Leite, e aí me veio essa ideia de conversar com você sobre isso, porque ele disse o seguinte, uma coisa que é verdade, não vai dar tempo do mato crescer em cima do teu túmulo, e a maior parte das pessoas que te conheceram vão ter esquecido de você. 10% vão chorar a tua morte, 10% inclusive vão comemorar, e a maioria babal. Essa é a herança do mundo, é babal para ti. A entrega do mundo é apenas um corpo morto e esquecimento. É duro, mas é isso. Então, amigão, tratemos de achar um caminho espiritual, cada um o seu, não quero impor o meu, mas não se fala sobre isso na imprensa, só se fala do mundo, né? E é por isso que eu trago esse tema aqui, e não é por nada que este quadro se chama Outro Olhar. Bom final de semana, até segunda-feira, e vamos com fé!